Fernanda, qual a sensação? Meu nome é Vanessa Fontana e eu vou apresentar para vocês momentos inesquecíveis de grandes celebridades e hoje estaremos aqui com Gisele Bint, que é conhecida como a modelo brasileira que é uma das mais bem pagas do mundo. Entretanto, para quem não sabe, Gisele Bint também é uma grande empresária, filantropa e ativista ambiental. Com vocês, Gisele Bint. Nunca tinha feito de modelo de vitrine e agora eu sei como as manequins de vitrine se sentem lá, espremidas. É super pequenininho, eu estava lá gente, o que eu vou fazer aqui? É muito pequeno. Então, mas foi muito legal, foi assim, eu estava um pouco nervosa no início porque tem essa, eu sempre tenho essa, para mim é sempre um desafio, eu sempre tenho que, é como se eu estivesse sempre me colocando assim, um lado onde não é uma coisa muito confortável para mim, mas é legal porque toda vez que eu faço, eu falo, eu não vou conseguir, não vou conseguir, daí eu faço e eu consigo. Eu falo, gente, ok, estou viva aí. Estou live? Sim. Oi gente, tudo bom? Eu estou live aqui. Eba! Eu não sou muito boa nessa live, como a Faf não está aqui comigo agora, a Bia, super Bia, por favor, Bia, fala oi para a galera. Não, a Bia está com você, está... Bia, fale oi. Ela é a mestre que vai fazer com que esse live funcione, porque é só um terror nessas coisas de live. GB! Estou te vendo aí. Então tá, gente, então assim, primeiramente eu queria agradecer, né, porque eu estou aqui nesse live, vou falar com três mulheres incríveis, então graças à Vivara que organizou tudo isso, meu amigo GB, para fazer com que a gente estivesse hoje aqui juntas, né, nessa... com a Thaís Araújo, com a Tata Werneck, com a Regina Cazé, só mulheres incríveis, então eu, assim, me sinto super... muito feliz e pronta para aprender mais e dividir um pouco com você. com essas mulheres incríveis. Eu acho que tem uma transformação que acontece ali, quando você vira mãe, que... eu me perdi, eu não sabia quem eu era, quem era a Gisele, quem era a mãe do Benjamim ou da Vivi. Quando eu percebi isso, eu falei, gente, eu não posso só me doar, 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 porque daqui a pouco eu não vou mais ter para dar. Eu tive que encontrar um espaço onde eu podia também ter um espaço para... Tudo bem? Muitos de vocês pediram se tem alguma coisa que eu faço que me ajuda quando eu tenho ansiedade. E uma das coisas que eu pratico há muitos anos é a Pranayama, que é uma técnica de respiração, especificamente a respiração das narinas alternadas. E elas me ajudam a me centrar, eu tenho muito mais clareza depois que eu faço essa técnica de respiração e tem me ajudado muito na minha vida. Eu espero que ajude vocês também. Estou aproveitando o intervalinho das gravações aqui no estúdio para contar que eu estou muito orgulhosa do projeto que eu estou fazendo em parceria com a CEA. Por enquanto, ainda não posso contar muito, mas queria aproveitar para convidar vocês para serem os convidados especiais desse projeto. Escolhemos o site de vocês a Dedo, hein? Em Salvador, a gente escolheu a Márcia, a Martinha e o Lucas. Em Belém, a Suede, a Tami e a Monalisa. No Rio, a Aline, a Thalassa e a Carla. E em Porto Alegre, a Ivana, a Vitória e a Claudinha. Que time, hein? A gente gosta muito do trabalho de vocês e vou ficar bem feliz se vocês aceitarem esse convite. Espero que gostem do que estamos preparando para aqui, hein? Então, um beijo e tchau! Depois de ouvir Gisele Bint, fica difícil de acreditar que até hoje existe um preconceito de que uma linda mulher não pode ser também inteligente. Bem, Gisele Bint está aí para mostrar que isso não é verdade. Ficamos por aqui e encontro vocês no próximo programa com mais uma grande celebridade. Até mais!